Uma bolinha clássica Bolinha? É, ó Mas isso daqui Não dá nada Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini Estamos aqui em mais um vídeo do canal E olha só, sequência do rolê por Barcelona Tá tranquilo, tá favorável Ele tá tranquilo, ele tá favorável O vídeo de hoje é continuação do vídeo da terça passada Tamo junto Mano, você tá curtindo Os caras tão rindo de mim aqui, ó Você tá curtindo essa sequência nova de vídeos no canal, meu? Já se inscreve no canal Ó, segue o Juninho no Instagram Que o Juninho passou de 5 mil Como que é Juninho? Juninho Moraes 2 Ó, vou deixar aqui embaixo, ó Juninho Moraes 2 Vou deixar aqui, ó Segue o Juninho no Instagram Que tem muita coisa foda no Instagram dele Muito style mesmo E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha a quina que a gente vai começar E é aquilo que eu falei pra vocês Eu tô gravando pra um profile de rua Então eu vou mostrar pra vocês as manobras mais simples Eu aquecendo no pico As manobras mais difíceis É... vai tá saindo num filme Numa coisa mais elaborada Olha essa quina, gente Chora Olha isso Deixa eu... deixa eu arrumar a cor aqui Olha isso, galera Isso é Barcelona Olha isso E tem dos dois lados E aqui, ó Tem corrimão quadrado caindo Tem um monte de coisa Tem muita coisa style, galera E esse... e hoje Esse vídeo Que já é o 2 De rolê em Barcelona Ainda é meu primeiro dia Cara, eu tô Tipo, felizão E na pegada Primeiro dia aqui em Barcelona Vídeo 2 dos vlogs Tamo junto Vamos começar Nessa quininha Vamos pôr o patião Olha aqui, ó O rei do teco grind Teco grind agora Só teco grind Só, Juninho? Só teco grind Meu negócio é teco grind E aí, ó O Juninho Diz que passou vela aqui, véi Vamo ver Vamo ver Vai, Juninho De prima? O que você vai fazer Uma de prima aí? Não, bem de boa Pra aquecer Cê é louco Style Cara, aí é o que eu falei Pra vocês Essas manobras são básicas A gente tá só aquecendo Tá sem vela, né? Sem vela Tem que passar bastante vela Passa lá Você vai pegar lá? Vou pegar Velinha E aí, o que vocês vão ver Nesses vídeos Nesses vlogs A gente se aquecendo Nos picos As manobras mais casca A gente vai filmar Com outras câmeras Bem elaborado Um filme Feito com muito carinho Muito respeito A vocês Pra com que vocês assistam E se inspirem Mais e mais No Patins Street Vamo seguir aqui Nessa quininha style O negócio é fazer O teco grind Você vai fazer o teco grind Ou não? Ô, Zamba Ela Ela vai ficar É só de plate Viu? É, né? Os faiózinhos Os faiózinhos Vão ficar na história Trava muito? É isso A gente tá aquecendo aqui Agora Vou dar o corte Aqui em vocês Porque a gente vai filmar Pro filme Mas seguem no vídeo Que tem mais pico Pra vocês conhecerem Não desliza No rolê de Barcelona Aí o Júnior tá falando Não desliza A gente tem que se esforçar É nóis Mano, galera Olha o pico Que eu cheguei Segundo vídeo Rolê por Barcelona Temos um novo integrante Aqui, ó O Tchuco Tchuca Tchuco Business E aí? Dá um salve pro Brasil Aí É nóis É brasileiro É brasileiro Ameia Ameia da Trigger Olha o pico Tom E esse pico aqui Onde estamos? Estamos em Fondon 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 Cara Vocês estão no segundo vídeo Do canal E cara Esse é só o primeiro dia Que a gente tá em Barcelona Tamo se matando aqui Conhecendo vários picos E aí A gente vai aquecer aqui, ó Vai rolar umas manobrinhas Pra vocês verem Umas bem Bem basiquinhas E como eu falei pra vocês Tamo num projeto Num vídeo mais elaborado Tá ligado? O Tom tá filmando, ó Tamo num projeto Mais elaborado E as melhores manobras Vai tá nesse filme Que vocês aguardem pra ver Então Vamos seguir aqui no vídeo Vamos seguir no vídeo Aqui Com o velho Tchuca Businessman Vamos seguir no vídeo aqui E tamo junto, mano Só brasileiro Olha isso, velho Só brasileiro, velho Só brasileiro, velho Só Brasil, velho Segue no vídeo Que os rolê por Barcelona Tá doido demais Tá doido Tá doido Tá doido Muito doido Olha Tá tranquilo Que Deus Não, o Juninho falou A gente tá patinando o dia inteiro Nossa, eu tô aqui, mano A gente tá patinando o dia inteiro O Juninho falou assim Não, mano Eu não sei, mano Não sei o que lá Um bicho com uma máquina Já mandou 20 mil manobras Mas agora eu vou pôr uma máquina É, ele fala Não, isso aí, mano Mete o louco Onde você tá calçado? Ó, aqui, ó O Jero é o rei da velha, irmão Juninho, mano Cinco horas de academia por dia Não passa uma vela direito, pai Que porra é essa, caralho Pirando a favela Qual que é, Tioco? Eu vou Qual vai ser a próxima trick? Nem sei Vai de freestyle, tá ligado? Nossa, é louco, mano A gente chegar até rimando E aí, pai, qual que é? Esse papo não tá reto não Não tá reto não, hein, pai Você vem lá de Barretos Pra ver, tá a vela? Isso aí, eu aprendi assim Tá vendo? Pai é pai, né? Pai é pai Olá, pai Vou lhe dizer Vou lhe dizer em espanhol A hora É uma quarta E ele tava morrendo O que temos para dizer? Ó, ainda vem de novo aqui Foda Gravou? Não sei se gravou Acho que gravou A sequência Este tio está louco Está louco, está rodido Está mal na cabeça Filmei, mano Ficou filmiche, né? Não Agrepou Você é louco? É um animal Acontece Acontece, tron Babi é louco, hein, tio Não vai, então, mais uma Double miss agora Tô vendo Coragem Coragem Até um cara meteu o charutão ali Vai, mano É louco É? Sério? Aqui eu fumo Ah, mentira O que é isso? Parei de gravar De prima De prima E aí? E aí? Ui E aí? E aí? E aí? Qual que foi a fita? Yes Constando galera o rolê Constou hoje Patinamos pra caralho Altos picos Os caras estão finalizando a sessão Ó Eita, caralho Não sei se eu peguei bem Mas Estão finalizando a sessão aqui No pico Em fundo Barcelona Muito, muito cansado Hoje o dia foi monstro Só tirar o rolêzinho Final de tarde Depois ir pra casa Descansar Que amanhã Tem mais Ó o Zamba aí, ó Na sequência E aí? E aí? Gerão Veio de longe Mas colou na fita O que você tem a dizer aí? Conhecer Barcelona aí É da hora, mano Piso pico Muito da hora, mano A cidade É uma skatepark A arquitetura É uma skatepark, né? Não Não estou podendo patinar Mas Estou brisando Nos picos É da hora Logo mais Está constando os rolê também Uh Está tranquilo Um salve Olha o MC Bilado Isso é louco Além, mano Mano Juninho Além, mano Ele dá misto em 900 Onde ele quer Chora Mano Que isso Vamos ver Um salve Uma mais Chicos Além, além, além Nossa Ô Tom, o que você acha desses caras? Muito radical Não sei, né, mano? Sei lá Não sei Sei que esses malucos aí Estão metendo louco Vem pra Barcelona aí Já era Está girando Sai pulando Sai dando estrelinha Mano O cara está voltando Ele falou que está sem ar É, não Mas No outro campeonato A gente correu Outro campeonato Outro dia Ele chegou no campeonato Assim, ó Joelho não aguentando Ai, ai, ai Correu o campeonato E ganhou Aí eu falei Caralho Está zoado Tá, ó Está vindo Você é louco, hein, pai Pai é pai, né Pai é pai, hein, mano Que orgulho aqui, hein, pai Que isso O cara bate e acerta 900 Ele está malo della cabeça Bateu ali Não vale, primo, deixa o pai ver Deixa o pai ver Galera, não façam isso em casa, tá? Não vai ficar deitado aí, ó Não façam isso em casa É, e usem capacete também, é importante Isso é verdade Ó, o último a tentar esse número aí Nunca mais se ouviu falar nele, tá ligado? Então, eu lembro que veio um moleque pra Barcelona Ele era lá da Polônia Ele deitou que o Juninho ia fazer um miste Ele deitou que o Juninho ia fazer um miste, mano Nunca mais vê ele depois desse dia Tomara que não dê boi, né? Vai dar boi não, cara, é base ali, ó É louco Tá com medo não, pai? Eu vou ficar assim, ó Eu desci aqui, ó Espera, espera, espera Vai pular não, pai, você é louco Mano, eu acho que você tem que girar mais rápido Porque você terminou o giro no chão É, mais rápido É, mais rápido porque você terminar o giro no chão, tá ligado? Você terminou já batendo Mano, já é o segundo vídeo que os caras estão vendo a gente aqui em Barcelona E ainda é o primeiro dia pra nós Tô arrebentado Vai Juninho, agora que ela lá Volta na rampa, na rampa Venga Venga Eita porra Que porra, velho? Ó, uma mais eu não falo Eu não sei qual foi, tô cansado Só foi? Mano, é porque o Zamba não tá, sei, não é uma parada, não sei Eu acho que ele vai ficar sentado ali, ali deitado, não tá legal Eu tô encanado de meter a mão no grepe e às vezes não sei Vai, agora eu não quero saber Agora sabe que tem que me pular assim Caralho, mano Mano Tá tranquilo, tá favorável Cê é louco Tá se arriscando mesmo, hein, pai Pai A Caia sabe disso A Caia não sabe de nada Não sabe nada A Barcelona tem que se arriscar, cara Eita, caralho Pai é pai, né? Pai é pai, né? Cê é louco Não foi? Não foi? Eu ainda acho que tinha que ser o Chuka aí, mano, aí embaixo O Zamba aqui não tá constando É maluco, né, véi? Pai é pai, né? Cê é louco, pai? O que que tem nessa pinga de barretos aí? Qual que é a fita? Uma mais e se não foi, não foi Uma mais e se não foi, não foi Qual que foi a técnica, Chuka? Conta a técnica Ele jogou a bunda Ele foi assim e jogou a bunda Jogo tolo, jogo tolo, jogo tolo, jogo tolo Toca aí, Chuka, você é foda Jogou a bunda pra cima? Jogou, agora jogou